A banda mantequeira se formou há 20 anos atrás. E ela, na realidade, já tinha acabado já uma banda grande que a gente tocava lá no Piu-Piu, que era a banda Aquários. Logo depois a gente formou, eu e o Gil, o francês e o Cacá, a gente participava de um grupo chamado Sambob Brass, que era com um grupo de sambistas e mais quatro sopros. O François, que era o líder nessa época, e eu que fazia uns arranjos. E foi um dos grupos também que logo acabou. A gente trabalhou acho que um ano, um ano e pouquinho. Mas eu tinha já arranjos prontos para a banda mantequeira. Inclusive tem um dos arranjos que a gente faz hoje aqui, que é A Procura, esse arranjo já estava engavetado pronto para a banda, que era uma ideia que eu tinha de descrever para essa formação que a gente toca. E então, as pessoas que estavam mais próximas eram o François, o Nego Véi Gil, quem mais naquela época lá? Acho que o Lelo estava tocando muito com a gente, que é o Batera. O Valdir estava vindo de outra banda, já que era a banda Savannah, do Maestro Branco, que a gente já tinha participado também. Quer dizer, vários grupos deixaram esses músicos sempre próximos. O Cacá Malakias, nós morávamos em um apartamento ali no Bixiga, que era o 291, na Conselheiro Carrão, que era eu, o Gil, o Cacá, o Baldo, que também toca até hoje na banda. E todo mundo aparecia por lá. O Gil cozinhava muito, fazia muita coisa, então o pessoal estava sempre por lá. E a banda nasceu dessa forma. Quer dizer, era um grupo de amigos que estavam buscando uma solução para tocar, porque a gente queria ser instrumentista, e principalmente pela questão brasileira, de buscar essa linguagem para a música brasileira.